Você ouve Bora Brasil. Duas e quatorze. Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, indo direto pra Brasília, né? A gente segue acompanhando os desdobramentos do acidente com o avião da Voipaz, que logo, logo vai completar uma semana. E hoje tem uma discussão interessante sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se a pauta de fato vai andar, né? Porque hoje tem várias outras questões envolvendo o STF indiretamente, né? Mas tem aí, voltou pelo menos pra pauta, até pela pressão que surgiu com esse acidente que ocorreu no final da semana passada, a respeito da liberação do uso de investigações oficiais em processos judiciais. Isso hoje não é permitido, né, Márcio Rocha? Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente tá aqui, deve começar a qualquer momento, inclusive, a sessão dessa quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. E na pauta a gente tem aí uma ação que trata das regras para investigação de acidentes aéreos, além do acesso e do uso dessas informações em processos sobre o tema aqui no Brasil. Isso porque a Procuradoria-Geral da República apresentou em 2017 uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica. A PGE quer que o Supremo esclareça se os procedimentos que são determinados pelo sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, além do compartilhamento dessas informações com outros órgãos e até com a própria Justiça, respeitam a Constituição. Esse processo entrou na pauta, a gente lembra, como você falou inicialmente, ele pode ser o primeiro a ser analisado pelos ministros nessa quarta-feira, mas vem na, digamos assim, na esteira da repercussão do acidente do avião da companhia BoiPess, que aconteceu aí no interior de São Paulo, nem em Vinhedo, que vitimou mais de 60 pessoas. E um dos questionamentos feitos pela PGR trata justamente da preferência dada ao CIPAE, que é a sigla desse sistema, no acesso e na guarda de itens de interesse para investigação, inclusive caixas pretas e também essas gravações que ficam armazenadas. Um outro ponto que é contestado pela PGR é o que prevê que as análises e conclusões, as análises e as conclusões desse sistema de investigação não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais ou administrativos, que só podem ser fornecidas a terceiros depois de uma ordem judicial. Na prática, resumindo muito, o Ministério Público está pedindo mais abrangência na atuação dele na investigação de acidentes aéreos. E aí é isso que o Supremo deve decidir daqui a pouquinho. Esse julgamento começou em 2021 no plenário virtual do Supremo, mas foi suspenso depois de um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso feito pelo ministro Alexandre de Moraes. E desde então já entrou e saiu várias vezes da pauta do plenário, sem nunca ter sido chamado a julgamento. Então, a expectativa agora é que, por causa do acidente que a gente teve na semana passada, esse processo acabe sendo julgado, acabe sendo iniciado no Supremo Tribunal Federal, no plenário, ainda nesta quarta-feira. O que a gente deve ficar sabendo é que daqui a pouquinho, a qualquer momento, começa a sessão. Pelo que você está acompanhando aí, Márcio, acha que tem clima para que esse assunto seja discutido hoje? A agenda do STF deve seguir normalmente? Porque a gente já falou muito aqui na Rádio Bandeirantes ao longo do dia de hoje, das denúncias que surgiram contra o ministro Alexandre de Moraes, que está agindo como se nada houvera, está seguindo vida normal até agora. Mas isso, de alguma maneira, pode influenciar essa agenda de votações hoje no STF? Eu acredito que não, viu, Ana? Porque, como você falou, a vida continua aqui em Brasília, né? Apesar de toda essa confusão que a gente viu hoje, né? Por causa da matéria da Folha de São Paulo, enfim. O que a gente vê aqui em Brasília é que a vida continua normalmente. Então, a expectativa, já que você tocou nesse ponto, né? É que a gente tenha algum pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes sobre esse caso nessa sessão, né? Que é justamente onde, o lugar que ele deveria, deve falar sobre esse caso. Mas isso não está confirmado. A gente está na expectativa também. E aí, assim que começar esse julgamento, curiosamente, né? Como ele pediu vista, se o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, ele pede, colocar em votação, né? Colocar em iniciar esse julgamento dos acidentes aéreos, o primeiro a falar é justamente o ministro Alexandre de Moraes. Então, fica a expectativa para esses dois pontos. Primeiro, se o ministro vai falar alguma coisa sobre a matéria da Folha de São Paulo, apesar de já ter soltado uma nota pública, né? Uma nota, um comunicado à imprensa ontem mesmo, né? Depois que essa matéria foi divulgada. E também, ele começa a colocar também as posições dele em relação a esse tema da PGR com acidentes aéreos. Por enquanto, a situação aqui em Brasília continua mais ou menos a mesma. A gente dá só para citar, né? Daqui a pouquinho, lá por volta das três horas da tarde, mais ou menos, está marcada uma entrevista coletiva, um pronunciamento de parlamentares da oposição por causa desse caso do ministro Alexandre de Moraes, né? Que foi divulgado pela Folha de São Paulo. E aí, por enquanto, só temos isso, vamos dizer assim. A gente viu alguns ministros, inclusive ministros do governo Lula, ministros do Supremo, saírem em defesa do ministro Alexandre de Moraes e, por enquanto, está tudo do mesmo jeito. Então, a gente está na expectativa para saber se o ministro Alexandre de Moraes vai se pronunciar nessa sessão do Supremo ou, pelo que a vida parece aqui, né? Tudo segue normalmente como se nada tivesse acontecido. É isso. Vamos ver como é que vai ser essa votação, então, porque, independentemente de qualquer outra questão envolvendo o ministro, essa é uma discussão importante, né? E que a gente tem que ficar de olho para não cair no esquecimento de novo e só aparecer quando a gente tiver algum outro acidente aéreo, alguma outra tragédia para voltar a falar sobre a questão. Obrigada, viu, Márcio Rocha. Qualquer novidade, a gente está por aqui. Nós também. Um abração. Valeu. E, olha, a gente tem algumas frentes de investigação. Essa questão, essa ação que está no STF trata dos relatórios oficiais do SENIPA, né? Que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, que é ligado à FAB, né? E esse documento, ele é formulado e acaba sendo usado apenas para prevenção de novas ocorrências. Então, é comum que o SENIPA identifique falhas em procedimentos ou a necessidade de melhorias em equipamentos das aeronaves e aí, com base nesse relatório, essas medidas são aplicadas. Então, não há um viés de responsabilizar empresa aérea, controladores, pilotos, sei lá, quem quer que seja por esses acidentes. Um primeiro relatório do SENIPA em relação ao acidente da Voipaz no interior de São Paulo é esperado para daqui a 30 dias. A Polícia Federal também está fazendo um inquérito próprio, acompanhando a investigação do SENIPA em relação a esse acidente que aconteceu em Vinhedo. Então, a gente tem uma expectativa de que haja a divulgação de um laudo pericial, de um primeiro relatório daqui a 90 dias. E hoje, a gente recebeu também a informação de que o Ministério Público de São Paulo abriu uma, instituiu, na verdade, uma força-tarefa para fazer também uma investigação própria em relação a esse acidente que aconteceu aqui em São Paulo. De acordo com o que está publicado no Diário Oficial aqui do Governo de São Paulo, ainda não tem um prazo para que esse trabalho seja encerrado. Mas o MP Paulista está atuando também numa outra frente, que é o de ajudar os familiares das vítimas para agilizar o serviço de emissão de documentos, por exemplo, certificados, certidões, aliás, de óbito, para que velórios, enterros já possam começar a ser organizados. E eles também tomaram a frente em relação a indenizações que já são previstas agora. Algumas indenizações que são obrigatórias no caso de um acidente aéreo. Agora, futuras indenizações por responsabilização, aí a gente pode ver os processos na Justiça começarem com base nessa investigação que o Ministério Público de São Paulo está abrindo por conta própria e várias outras, essas outras duas, pelo menos, que estão acontecendo em paralelo. Só rapidinho para a gente fechar esse assunto, que é dos mais importantes e a gente segue acompanhando muito de perto, das 62 vítimas dessa tragédia, 57 já foram identificadas. E agora, os peritos trabalham na identificação dessas últimas cinco vítimas que vão demandar testes de DNA para que o material genético delas seja comparado com os de familiares e aí sim os corpos possam ser liberados.